E aí galera, beleza? Eu sou o Michel, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Já vou estar adiantando aqui galera, pedindo para vocês estarem deixando o like e se inscrever, porque eu vou fazer de um modo diferente aqui agora, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês dois locais no qual o Cavaleiro de Fogo Killing nos invade, porque eu achei bem interessante que a gente consegue aqui dois itens bacanas, né? O primeiro local que ele invade a gente é aqui em Belorate, tá? Praticamente vocês vão sair desse altar privado pequeno, mas eu vou deixar no final para vocês aí o vídeo rolando aí das duas invasões dele, tá? Por que galera? Eu achei interessante estar trazendo para vocês. Porque aqui a gente consegue um talismã, bem da hora, tá? Quando a gente derrota ele pela primeira vez. E aí em segunda invasão que ele vai fazer em vocês galera, vai ser logo após que vocês derrotarem aqui a Relana, vocês vão sair e já vai dar de cara com essa graça aqui, cruz da estátua principal, tá? Basta vocês fazerem esse caminhozinho aqui que não tem erro, vocês vão chegar até a igreja da cruzada, e aqui ele vai fazer a segunda invasão dele, e ele vai deixar cair para vocês assim que vocês derrotarem ele galera. A cinza de guerra dele que é muito foda aí para a build de dano de fogo cara. E também vai deixar para a gente aqui a chave da sala de orações, tá? Que provavelmente deve ser para a gente finalizar a quest dele aí mais para frente, mas como eu não avancei muito aqui ainda, como vocês podem ver, né? Provavelmente eu devo trombar com ele aí mais algumas vezes. E assim que eu finalizar a quest dele por completo, aí sim eu trago para vocês aí a quest por completinho. Mas já quis adiantar para vocês aqui esses itens cara, que é muito foda, então não perca, tá? Faça suas invasões dele aqui para vocês conseguirem dois itens bem maneiros no jogo. Então como eu já pedi o like e para vocês se inscreverem, fiquem agora aí galera com as invasões, beleza? E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E aí E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.